Martins Divulgações Você, talvez, será que ainda pensa em mim Deixa acordar, sabe que não vou te ver Cada dia sem você parece um sangue pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você aqui Nada, nada, nada se compara a ti Eu não, eu não Eu nunca amei alguém assim E sem esse amor Não sou nada Ah, eu não, eu não Eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro cada vez que alguém pergunta ou comenta De vocês Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui Martins Divulgações Inscreva-se no canal e deixe seu like Estava tanto sonho quando ela apareceu Teus olhos que passiam logo estremecendo Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que vos falam que eu sou Um sonhado bom Digo o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do nordeste Saídas não desisto O cabra da peste Apesar de colher As batatas da teca Se ela é um morango aqui do nordeste Como essa mulher Vou até pra quebrar Sim, bom! Ah, é bom Ah, é bom É bom Ai, 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 é bom É bom É muito amor Digo o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do nordeste Saídas não desisto O cabra da peste Apesar de colher As batatas da teca Com essa mulher Sim, bom! Ah, ah, oh, oh Ah, ah, oh, oh Ah, ah, oh, oh Ah, 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 oh, oh, oh Amor Amor Martins Divulgações Senhorita Eu nunca pude lhe ser Você jamais me perguntou De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, não em volta Pois já passou O que importa é saber onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhosa do canto da cega Será nosso abrigo Pega o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas tá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites e luva Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Doce e meiga senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas tá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites e luva Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Doce e meiga senhorita Comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Já é tarde É quase madrugada eu não dormi Você no pensamento a insistir Que eu não durma sem falar contigo Só liguei Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo Os momentos tão felizes que passamos Se eu morrer Se eu morrer irá voltar junto comigo E ao dormir Sozinha e se verem teus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós A impressão irá sentir o meu calor Vem morrer Agora Já te ouvi Vou se sonhar Sentir as tuas mãos A minha faca Vivendo na paz Desse amor Como pode Dois seres como nós Viver assim Eu louco por você Você por mim E agora Tão distante Sem amor Lá do fim Insônico Nós dois do paraíso De mostradas Caminhando no infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha e se verem teus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós A impressão irá sentir o meu calor Vai Agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir as tuas mãos A minha faca Vivendo na paz Desse amor Martins de vogações Martins de vogações Tem o mel que acalma Meu desejo Que me leva até o céu Surreal Que bom demais Verá que toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal? A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Feche os olhos Tira roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo O meu desejo E me leva Até o céu Surreal O meu desejo O meu desejo é imortal E o meu desejo é imortal E o meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Meu desejo é imortal E a gente faz amor Eu me sinto mal Mas se eu quero de novo De novo De novo De novo De novo Feche os olhos Vem comigo Vem comigo Nessa live maravilhosa 5 da manhã O dia amanhecer 5 da manhã 5 da manhã A pista ainda tem cavalo correndo 5 litros de dreia Já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando line Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai atender Tô na vaquejada Mas a mente nela Ô vaqueiro Pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Vem da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Já lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Chorei 5 da manhã O dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia Já foi o terceiro Tô rodando Tô rodando Vou pra lá de pé Procurando line Pra ligar pra ela Desde sabendo Que ela não vai atender Tô na vaquejada Mas a mente nela Ô vaqueiro Pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Chorei Martins Divulgações Essa é maravilhosa Pra gente matar a saudade aqui Sabe quem quiser falar Eu não estou nem água A flor de cotovelo é minha E aí Ô paixão desenganada Parece flecha que atravessa E sei que daqui pra frente A minha vinda é essa Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando Caçou-me expulsando Me dizendo esqueça Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando Caçou-me expulsando Me dizendo esqueça Ela não vai voltar Acaba não Acaba não Acaba não Acaba não O paixão Cerveja derramando Cigarro queimando Cigarro queimando Cigarro queimando Cigarro queimando Sai Sai Mas eu não Fico legal Minha bateria Cigarro queimando Cigarro queimando Cigarro queimando Cigarro queimando Era pra ser Cigarro queimando Cigarro queimando Cigarro queimando Deixa o coração bater mais forte Olha nós aí Corações magoados Sofremos outra vez Cada um do seu lado agora E que vai se entender em nome desse amor E passei de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um do seu lado agora Somos ex E quem vai se entender em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Que estão com orgulho feridos Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdidos Remédio pra desprezo é cama Remédio pra desprezo é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Deixa bater, deixa bater Martins Divulgações Boa noite Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era frágil demais Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu e prendo tudo Se tiver você Se tiver você Calando a boca Se tiver você Lá com o mundo Eu e você Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra gente mais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não que é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu empreendo tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Eu te amo até o fim do céu Todo mundo falou Eu te amo até o fim do céu Eu te amo Eu te amo Obrigado.